Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez fazendo pro canal, galera, mais um vídeo aqui de Free Fire, mano, sim, vocês viram no título, é o vídeo bem da hora, mano, não, não é clickbait, não é fake, galera, é um vídeo real, então, eu peço pra vocês assistirem até o final, então, primeiro, não esquece, obviamente, de deixar aquele like, que ajuda demais, demais na divulgação, e claro, divulguem o vídeo pra todos os seus amigos, mandem pra todo mundo, galera, em todas as redes sociais que vocês tiverem, tá ligado? Porque isso vai ajudar demais, demais, demais o canal, beleza? Bom, o que que é o assunto do vídeo de hoje? Vamos comentar aqui o que que é o assunto do vídeo de hoje, galera, eu tô ganhando esse vídeo exatamente no dia 1º de janeiro de 2020, galera, exatamente, mano, e como agradecimento pelo ano sensacional que eu tive, galera, em 2019, o que que eu posso fazer pra vocês, galera, eu vou estar dando um presente pra vocês, sim, nesse vídeo aqui, como vocês viram no título, sim, como ganhar mais de 2.000 diamantes aqui no Free Fire, galera, 2.000 diamantes é muita coisa, tá ligado? O que que eu tô fazendo? Você pode ver que eu não comprei diamantes ainda pra mim, tá ligado? Eu tô zerado de diamantes, eu vou comprar só que, galera, eu vou comprar, vou estar dando um presente pra vocês, beleza? Através de um sorteio, vocês falam, ah, Eric, sorteio, ouça o sorteio que vocês vão curtir, galera. Vocês vindo aqui no diamante, vocês podem ver, galera, eu vou fazer o que? Eu vou recarregar esses diamantes aqui, ó, 1.060 diamantes aqui, vai dar, mano, vai dar bastante, tá ligado? Vai dar mais, acho que 1.590, se não me engano. Cara, 1.590 dá pra comprar muita coisa, galera, você vir aqui na loja, mano, se vir em personagem, consegue comprar o personagem do Alok, galera, tá ligado? Se não, não, consegue porque ganha, também tem uns presentes de ar, que também tem vez que dá diamante, então consegue comprar o pacote de luxo do Alok, ou você consegue comprar o personagem do Alok. Já vi gente me pedindo se consegue comprar a Laura e ainda sobra, tá ligado, mano? Você pode comprar a Notora, o Antônio, a X... Cara, tem muito personagem que você pode comprar, tá ligado, mano? Pacote de luxo da Caroline, esse você não consegue comprar, galera. Ainda não consigo dar 2.500 diamantes pra vocês, mas estamos caminhando pra lá, se esse vídeo ficar, mano, vocês curtirem demais. Só que olha isso, galera, vocês conseguem comprar muitos personagens, além disso de arsenal, de card, de um monte de coisa, tá ligado, mano? Vocês conseguem comprar muita, muita coisa pra vocês, tá ligado? E essa forma que é um presente que eu quero dar pra vocês, vocês conseguem comprar pet, mano, então, tipo, cara, tem muita coisa, sério, tipo, muita coisa mesmo, tá ligado? Então, como que vai funcionar esse sorteio? Vou explicar pra vocês. Primeiro, vocês vão ter que deixar o like nesse vídeo, beleza? Todo mundo tem que deixar o like nesse vídeo e comentar aí nos comentários, é... Eu consegui deixar o like, beleza? Todo mundo que quiser participar vai ter que fazer isso. E o que vocês vão fazer? Vocês vão lá na minha última foto, galera, na minha última foto que eu postei lá no meu Instagram. Tá aparecendo bem no meio da tela agora a minha foto e o meu Instagram. Você vai nessa foto e você vai comentar, eu quero ganhar os diamantes, que eu vou estar fazendo o sorteio através de lá, galera. Eu vou pegar todas as pessoas que comentaram, tá ligado? Só comente uma vez, beleza? Seu nome já vai aparecer lá certinho. E eu vou estar sorteando esses aí 1.600 diamantes, tá ligado? Mas vou sortear mais alguns códigos também de alguns diamantes aí pras outras pessoas, tá ligado? Então, mano, vai dar muito diamante, beleza? Como um presente pra vocês aí de começo de ano pro ano já começar bem aí pra todo mundo, beleza? Porque eu sei que tem gente que não tem condições de fazer recargo de diamante e quer comprar uma skin, quer comprar uma roupa legal, tá ligado? Então eu vou estar ajudando e presenteando vocês dessa maneira, beleza? Então conto com o apoio de todos vocês. Lembrando, tem que deixar o like nesse vídeo, comentar, eu consegui deixar o like. Aí vai lá pro meu Instagram, comenta na minha última foto, já apareceu na tela. E comenta, eu quero ganhar os diamantes. Pronto, galera, já vai estar participando do sorteio, beleza? Mais ou menos vou dar uns dias aí, eu já faço o sorteio e já divulgo pra vocês aí o ganhador e posto aqui no canal daí, beleza? Então é isso, galera. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão pra vocês acompanharem até o final, mano. Espero que vocês gostem aí desse presente, beleza? Tamo junto, mano, a gente se vê no próximo vídeo, é isso, mano. Agora tamo em 2020, mano, e esse ano, cara, vai ser um ano sensacional. Se você quer fazer um ano top, galera, não adianta o ano mudar. Você também tem que mudar. Tamo junto, galera, é isso. Valeu, falou e... Fui! E aí 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 E aí